Ferrari acredita que os upgrades funcionaram conforme o esperado, Alonso tá pistola com Aston Martin que rebate o espanhol e Mercedes disposta a esperar alguns meses até Verstappen definir efetivamente o seu futuro. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos às principais notícias, hoje mais cedo já tivemos um vídeo bem legal aí pra vocês, então vamos agora falar sobre mais três notícias importantes. Começando com a Ferrari. Os upgrades introduzidos no GP da Espanha funcionaram conforme o esperado, mas a Ferrari ainda ficou atrás de seus principais rivais. O equilíbrio entre as quatro principais equipes é muito apertado, com menos de 0,3 separando cada um deles. O Red Bull Ring, inclusive, com o formato de sprint, vai exigir uma preparação mais detalhada, minuciosa e cuidadosa, não só da Ferrari, mas de todos. E tá tendo uma cobrança também pra que tanto a equipe quanto o Leclerc e Sainz deem um passo à frente pra não deixar escapar nenhuma oportunidade, tanto na classificação quanto na corrida. O chefão da equipe, Frederico Vassour, afirma que espera haver uma reação da equipe no GP da Áustria com um ritmo de corrida melhor. E, inclusive, é ele quem afirma que tudo funcionou conforme o esperado. Só que mesmo funcionando conforme o esperado, a Ferrari continua tendo alguns problemas crônicos, como citamos no vídeo anterior, se você não viu, tem informações mais interessantes lá também. Então, no pacote geral, a Ferrari está dentro daquilo que ela esperava, pelo menos publicamente, é o que estão dizendo. Se isso é verdade ou não, vamos ter que esperar pra ver. Fato é que foram ultrapassados pela McLaren e agora tiveram nas últimas provas a Mercedes também, surgindo como uma competidora de igual pra igual com os vermelhos. Você, torcedor da Ferrari, tá satisfeito com esse desenvolvimento? Acredito que não, né? A equipe tá caindo de produção. Saindo da Ferrari, indo agora pro lado verde. Alonso afirmou que a Aston Martin precisa trabalhar mais, falar menos, entregar mais, conforme já citamos também em um outro vídeo aqui no canal. E tudo isso porque nos primeiros cinco GPs, a Aston Martin estava entre os quatro carros mais rápidos. Só que depois começou a oscilar demais, ficando muitas vezes como uma das piores equipes das corridas. Na Espanha, a Aston Martin foi a sexta mais rápida, à frente, por exemplo, da Sauber, e o carro da Aston Martin não tem se adaptado bem a pistas de longas curvas de alta velocidade, o que preocupa Alonso em relação aos próximos grandes prêmios. Porque gerar mais downforce de forma controlada, sem causar bouncing ou purposing, tem sido uma dificuldade. E na matéria que você confere aí na descrição, inclusive, fala que esse equilíbrio é quase que uma arte. Você tem que gerar muito downforce de forma controlada, mantendo um bom equilíbrio do carro em termos de aerodinâmica. Então, não é tão simples o trabalho que a Aston Martin tem que fazer. Outro detalhe curioso é que após as atualizações, o carro tem ficado mais difícil de pilotar. E as tentativas de melhoria no carro para poder ampliar a janela de desempenho tem tornado o carro mais difícil ainda. Ou seja, ao invés de melhorar com as atualizações, o carro está piorando. O que é literalmente um downgrade, né? Que a gente brinca de vez em quando aqui falando das equipes. Alonso tentou passar panos quentes falando que está sendo otimista em relação à previsão lá da atualização para a Hungria. Ou seja, algumas provas ainda para frente. Mas deu também um outro puxão de orelha falando que é necessário que as atualizações gerem o desempenho esperado. Já que no papel é uma coisa e na pista tem sido outra. Aí faz aquele discurso normal que a equipe tem que trabalhar duro e tal, tal, tal. Só que a equipe Aston Martin, com o Tom McClough, acredito que seja assim, diz que vão sim reduzir o déficit. Há espaço para reduzir esse déficit em relação aos líderes à medida que a temporada avança. E também o chefe da equipe, o Mike Crack, afirmou que não é bem isso que o Alonso está falando. Que as coisas estão indo um pouquinho mais de acordo com o que pensavam. E não é tão simples assim tirar esse gap da galera. Então você vê que a Aston Martin, na verdade, está começando a ter aquele clima gostosinho, né? Aquele clima que a gente já está acostumado do Alonso, dele dando patada em todo mundo, a equipe já ficando um pouco incomodada com o que ele fala na imprensa. Mas fato é que, de certa forma, ele tem razão. A equipe não tem performado e desde o ano passado temos visto isso. O carro piora ao invés de melhorar ao longo da temporada. E aí eles vão sendo engolidos pelos demais. Daqui a pouco o Alonso vai estar vendo que talvez fosse melhor até mesmo ir para o Pini. Claro que isso é uma piada. Mas do jeito que as coisas estão indo, a Alpine está tendo uma ascensão e a Aston Martin está caindo muito de performance e o próprio Lawrence Strauss não está gostando nada disso. Vamos ver o que acontece aí nas cenas dos próximos capítulos. Mas se você é um fã da Aston Martin, da Mercedes, da Ferrari, independente da equipe, tem camisetas e moletons excepcionais na paddock BR. Com o cupom RessacF1 você tem desconto e frete grátis e é tudo 100% algodão, não encolhe, de uma qualidade excepcional. Já apareci aqui no canal vestido de paddock BR, lá no Insta também. Então não perca essa oportunidade. Entra no link aí na descrição, assim como também tem a Instant Gaming para você que gosta dos grandes jogos, lançamentos. E tem também links da Amazon como link geral. Você ajuda muito o canal e ainda economiza uma grana. Bom, para fechar o vídeo de hoje, vamos falar sobre Mercedes e Max Verstappen. Pois é, esse assunto, pelo visto, ainda vai render um pouquinho. Nós sabemos que o Max já disse publicamente que quer ficar na Red Bull. Christian Horner já falou recentemente, ah, o Totolfo está falando aí e tal, mas o Verstappen vai ficar aqui. As farpas já estão rolando publicamente. Só que agora o Totolfo dá mais uma declaração interessante. Todos nós sabemos que o interesse da Mercedes é justamente o Verstappen em primeiro lugar. Depois vem o Antonelli. Então o Antonelli é, vamos dizer, uma reserva que se precisar ele vai ser colocado como titular. Basicamente isso. E também sabemos que eles já descartaram, por exemplo, o Carlos Sainz alegando que querem pilotos da nova geração. Só que o Totolfo dando entrevista ao Dazon diz que a única forma de convencer Verstappen a se juntar é construir um carro vencedor do próximo ano ou até mesmo pensando em 2026. Lembra que eu falei que ele estaria disposto a dar um pé na bunda do Russell? Pois é, se ele está falando de 2026 é porque em 2026 ele traria o Antonelli e aí depois em 2026 ele ia ter que chutar um dos dois para o Verstappen chegar. E quem roda nessa brincadeira? Provavelmente o Russell. Isso aí é um detalhe que não pode passar batida. Só que de qualquer forma, Totolfo afirma que está disposto a esperar até mesmo novembro para tomar uma decisão sobre o piloto. Inclusive ele dá isso como uma justificativa de não querer ficar segurando o Sainz e tal. Só que isso já nos dá uma janela de até onde o Totolfo está querendo ir para esperar o Verstappen. Ele está disposto para esperar até novembro até porque até lá ele pode colocar o Antonelli para fazer vários testes, andar nos carros mais antigos da Mercedes e ir se adaptando. O Verstappen não está muito satisfeito com a situação da Red Bull atualmente. Ele já falou também publicamente que eles precisam melhorar urgentemente. E o Totolfo, conforme eu citei também já em outro vídeo, já deu uma alfinetadinha falando, olha, o carro da Red Bull não é essas coisas não. Na verdade o Verstappen é o fator diferencial. Então ele está querendo dar uma nivelada nos carros para falar para o Verstappen, ó, se você vier para o meu carro você vai conseguir andar lá na frente também. Está tentando dar uma assediada também ali no Real Multimarko, que o Real Multimarko tem aquela cláusula ele e o Verstappen, né? Se um sai o outro sai. Aí se ele consegue pegar o Real Multimarko, o Max Verstappen vem de brinde. Enfim, tem toda uma estratégia que o Totolfo está fazendo, jogou para a mídia, para o Verstappen saber qual é a situação e ainda tem os rumores de 2026 do motor Mercedes ser, em tese, o melhor. Vamos esperar para ver, quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí e sobre essa janela que o Wolff vai esperar para poder anunciar o seu piloto para ver se consegue convencer o Verstappen ou não. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!